Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde aos amigos e boa tarde aos que gostam de estar aí só para poder encher o saco, né, para ficar criticando a torcida ou ficar falando besteira, né, vale para todo mundo, e aí presidente, tranquilo Jorge, rapaziada, me chamou muita atenção ontem, né, depois do, depois do jogo, estava passando alguns canais lá e estava vendo a ESPN e aí vendo os comentários deles, eu percebi que as conversas são sempre as mesmas, do rompimento da institucional com a presidente, antes de, na verdade, quase antes dela assumir, porque ela assumiu ali em dezembro, né, janeiro, começo de janeiro, dia 18, 20 de janeiro já existiu um rompimento, são dois anos praticamente aí, né, e as pessoas voltam ainda a mesma conversa, né, cara, quando se tem uma crítica, aí se vem aquela situação de, é, mas é por causa do dinheiro, é por causa do dinheiro de caravana, por causa de não sei o que, porque rompeu e não tem dinheiro de carnaval e não tem isso e não tem aquilo, e me chamou atenção esse tipo de situação da imprensa, porque qual que é a importância ou qual que é a da imprensa? é apontar aonde existem falhas, né, a análise deles deve ser nesse tipo de situação, e cara, eles ficam desconversando, cara, voltando a esse tipo de, ah, a torcida está criticando por isso, mas caralho, mano, vai ficar a vida inteira nesse mesmo assunto aí, né, então a gente, é, o Alan fez um, me ajudou aqui a fazer algumas situações aqui, rapaziada, pra gente poder fazer um, 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 um exercício aqui de, de, de análise que a imprensa acho que deveria ter feito e não faz, mas pelo menos a gente, né, meu, esse 1%, né, pelo menos o 1%, é, a gente tentar entender o que que aconteceu com números, né, com, com a verdade, né, com números, né, porque também ficar jogando ao vento só, né, então a gente, é, reclama, fala, mas existem, é, é, números pra poder, a gente se basear nisso, é que às vezes a gente não coloca no papel, e quando você vai falar, a gente também sai vomitando, e fica parecendo que a gente tá falando a exmo, entendeu, cara, então, a intenção é, é, pelo menos a gente entender algumas coisas aqui, de quando ela pegou, é, o clube, né, o que ela fez, é, pra gente chegar na situação que a gente tá hoje, pra saber se esse 1%, ou meio por cento, ou sei lá o que, ou só eu, ou mais alguém reclama, entendeu, cara, vou até colocar o óculos aqui, pra ver se, se eu não perco nada aqui, entendeu, rapaziada, então vamos lá, ó, vamos lá, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar ao, ao jogo mais importante do ano, em 2021, e ao jogo mais importante desse ano, né, de 23, contra o Boca, então vamos voltar lá, Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores, vamos voltar lá, Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores, em 2021, né, vamos falar do nosso banco de reservas, vamos comparar os bancos de reservas em 21, e vamos comparar o banco de reserva em 23, certo, vamos lá, 21, Jailson, Kucevic, certo, Felipe Melo, Jorge, a gente pode questionar algumas, algumas qualidades aí, mas vamos lá, voltando, Jailson, Kucevic, Felipe Melo, Jorge, Danilo Barbosa, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Breno Lopes, Wesley, Verón, Deverson e Luiz Adriano, certo, vamos voltar aqui, vou ler de novo, vou ler de novo, Jailson, Kucevic, Felipe Melo, Jorge, Danilo Barbosa, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Breno Lopes, Wesley, Verón, Verón, Deverson e Luiz Adriano, certo, em 2021, vamos para o nosso banco de reserva contra o Boca, certo, vamos ali, Lomba, Luan, Vanderlan, Garcia, Fabinho, Richard Rios, João 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 Richard Rios, John John, Luiz Guilherme, Breno Lopes, Kevin, Flaco Lopes e Hendrik. Daqui, da base, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores, certo? Sete jogadores, com uma média de idade aqui, se for colocar, calcular de verdade aqui, Kevin e Hendrik, nós estamos falando da média de idade aí de 17 anos, 17 anos, para a gente poder fazer um jogo de semifinal de Libertadores contra o Boca, né? Aí a gente, a gente fala, a gente até critica o Abel da forma que ele colocou o time, o caramba, mas de verdade, o Abel olhando para o nosso banco aqui, aonde que ele encontra uma solução, né? Aonde que ele encontra uma solução aqui, pronta ou teoricamente pronta, né? Com experiência, para que se pudesse fazer uma grande partida ou reverter um resultado. Bem complicado, né? Então, assim, o total de receita gerada por venda de atletas relacionados para a final de 2021, de 2021, né? Lá atrás, né? Com o que a gente vendeu lá atrás, 217 milhões. De 21, quando acabou lá, Palmeiras campeão, caramba, depois começou a se vender jogadores, 217 milhões, né? 217 milhões. Então, como que a gente pode não acreditar um trabalho administrativo de melhor qualidade para o Maurício, entendeu? Que a gente pegava no pé para caramba também, né? E acho que até com razão de ver alguns nomes aqui, mas olha a diferença, olha a diferença de um banco para o outro, num espaço de tempo de menos de dois anos. Certo? Vamos para uma outra situação aqui, olha. Arrecadação com as transferências desses jogadores aí. Wendrick, 200 milhões. Danilo, 111 milhões. Verón, 58 milhões. Giovanni, 47 milhões. Patrick de Paula, 32 milhões. Borja, 18 milhões. Wesley, 16 milhões. Ian, 7,5 milhões. Gabriel Silva, 5,3 milhões. Cussefique, 3 milhões. Um total de 497,8 milhões. A gente sabe que não se recebe tudo de uma vez, a gente sabe que tem uma série de questões, de parcelamento, de atrasar, né? O cara atrasa, não sei o quê. Agora, falar que fora os prêmios de passar de fase de Copa do Brasil, de Libertadores, Campeonato Paulista, arrecadação e outras coisas mais. Dizer que a gente não arrecadou na gestão dela, que a gente não arrecadou, que a herança é maldita, como ela falou, caramba. Eu acho que ela está precisando abrir esses contratos todos aí, para a gente poder entender também, de verdade, o que aconteceu, né? Porque receita você tem, né? A receita você tem. Se esses números aqui são verdadeiros, né? Como ela disse para abrir também o contrato lá do time da Marginal, que ela cobriria, a gente pede também que ela abra os contratos de venda de jogadores também, para a gente saber se os números são exatamente esses, né? Então, são 497,8 milhões de venda de jogadores, né? Vamos usar uma outra linha de raciocínio aqui. Tabata, em duas temporadas pelo Sporting, o Tabata jogou 853 minutos. Em duas temporadas pelo Sporting, o Tabata jogou 853 minutos. Ou seja, ele, menos de 10 jogos completos dos 68 possíveis, lá na temporada deles, lá do Sporting, né? Ele não fez 10 jogos de 68. Ele entrou em campo em 14,71% dos jogos da Liga Portuguesa, né? E ele foi comprado por 26 milhões. Ele foi comprado por 26 milhões. Aí, pasmem. 26 milhões, 18 jogos e 5 gols. 26 milhões, 18 jogos e 5 gols. 1.44 milhões por jogo. 1.440, né? Mil reais. 1.440,000 reais por jogo. Ele custou para o Palmeiras. 1.440,000 reais por jogo. Ele custou para o Palmeiras. Certo? 5 milhões e 200,000 reais por gol. 5 milhões e 200,000 reais por gol, né? Esse é o Tabata. Então, vamos lá. Em duas temporadas pelo Sporting, para os caras que fazem a avaliação para a contratação, né? Em duas temporadas pelo Sporting, o Tabata jogou 853 minutos. Menos de 10 jogos completos, né? Dos 68 possíveis que teve lá na Liga Portuguesa, entendeu? 14, não deu nem 15% dos jogos da Liga Portuguesa. E foi comprado por 26 milhões, né? E aí, ele fez 18 jogos e 5 gols. 18 jogos e 5 gols. 1.440,000 por jogo. 5,2 milhões por gol. Nós gastamos com o Tabata, certo? Depois eu coloco aí para vocês verem também, rapaziada. O Merentiel. Merentiel. Vamos lá. O Merentiel. Em seis temporadas como profissional, antes de chegar ao Palmeiras, o Merentiel conseguiu superar a marca de mais 10 gols anotados em uma temporada apenas no ano de 2021, né? Então, em seis temporadas, em uma, ele conseguiu fazer mais de 10 gols quando ele chegou no nosso time. São 174 jogos e 48 gols marcados na carreira dele. Ele chegou no Palmeiras com uma média de 0,27 gols por jogo na carreira. Não é que foi numa temporada, não. Na carreira, 0,27% de gols por jogo na carreira dele. Na carreira. Esse é o atacante que a gente contratou, que nós emprestamos e não tem uma cláusula de empréstimo lá que proibia ele de jogar contra o nosso time. Você entendeu? E ele foi lá e deu o passe que resultou no gol do Boca. Então, assim, a gente teve a proeza de contratar um jogador que, em seis temporadas antes de chegar ao Palmeiras, em apenas uma, ele fez mais de 10 gols, que foi em 2021. São 174 jogos na carreira dele com 48 gols marcados. Uma média de 0,27 gols por jogo. Por jogo. Aí, vamos lá. 7,5 milhões por 80% dele. 7,5 milhões por 80% dele. 11 jogos e 4 gols. 11 jogos e 4 gols. 682 mil reais por jogo. 682 mil reais por jogo. 3,7 milhões por gol. 3,7 milhões por gol. Por gol. Ou seja, dava pra trazer o Messi. Os caras falam que a gente não tem dinheiro pra contratar. Não, não temos dinheiro pra contratar estrelas. Não temos dinheiro pra não sei o que. Pô, pagando 3,7 milhões por gol, a gente podia colocar o Messi aí. Tudo bem que ia falir o nosso time, né, cara? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Contratamos um jogador pra eliminar a gente. Tá aqui, ó. São números. São números que estão aí, ó. Disponível pra todo mundo, rapaziada. Aqui ninguém tá inventando nada. Ninguém inventou nada. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o... Eu queria achar o do Flaco aqui. Eu não sei onde tá o Flaco. Né? Mas, vambora. Alguém colocou aí o Murilo. Né? Alguém colocou aí o Murilo. Vamos lá. O Murilo... O Murilo... Ele já tava sendo tratado. A negociação dele já tava sendo tratada. Ainda na gestão... Ainda na gestão... Ainda na gestão do Maurício. Certo? Foi no final ali. Então, foi ainda na gestão do Maurício. Você entendeu? Então, é... Nos últimos anos, a gente nunca vendeu tanto jogador vendendo bem, né? Como a gente vendeu na gestão dela aí, cara. Né? Então, assim, cara. Se você for parar pra... Né? Analisar. Você pega as contratações dela. Vamos lá. O Marcelo Lomba. Tá sem custo aqui. É lógico que nunca é sem custo. Né? Não é sem custo porque... Acaba embutindo no salário. Não sei o quê. Mas não teve valor de transação ali. O Lomba sem custo. O Navarro sem custo. Jailson sem custo. Aí, o Atuesta, em 70% do passe, nós pagamos 20,9 milhões. 20 milhões e 900 mil reais. Certo? O Murilo. O Murilo. Em 80% do passe dele, a gente pagou 15 milhões e 400 mil reais. O Murilo. O Flaco Lopes, em 70% do passe dele, a gente pagou 50 milhões. O Flaco. O Flaco. Em 70% do passe, nós pagamos 50 milhões. O Arthur. O Arthur, nós pagamos 45 milhões. Tabata, 26 milhões, como foi dito. O Meretiel, em 80% do passe dele, a gente pagou 7,5 milhões. 7,5 milhões. 7,5 milhões. Richard Hills, em 60% do passe dele, nós pagamos 6 milhões de reais. Em 60% do passe, 6 milhões. Ou seja, ela gastou 170 milhões e 800 mil reais de contratação. Dinheiro tinha. Dinheiro tem. Certo? Dinheiro tem. Dinheiro tem. Só não sabe trabalhar. Só não soube trabalhar. Você entendeu? Dinheiro tem. Só não soube trabalhar. Só não soube trabalhar. É simples. Dinheiro tem. Só não soube trabalhar. Entendeu? O Arthur, cara. A gente vendeu o Arthur. A gente vendeu o Arthur. E recomprou ele por... Está aqui. O atleta foi comprado por quase o dobro do que foi vendido. A gente vendeu por 27 e compramos por quase 45 milhões o Arthur. Que nem jogou ontem. Nem jogou ontem. Ficou no banco e nem jogou. Ficou no banco e nem jogou. Aliás, ele tem sido... Depois da contusão do Dudu, que o esquema estava armadinho para aquele... Né? Ele dobrando ali a direita o caramba. Ele quase não foi mais aproveitado. Porque colocou para a esquerda, não jogou. Mais pelo meio, não jogou. Né? Então, a gente vendeu por 27 milhões e comprou por 45. Ah, mas não são bem esses números. Mas são os números que estão por aí, que a gente sabe. Né? A maior contratação da história do Palmeiras foi o Flaco Lopes. Né? Flaco Lopes. Está aqui. Em 70% do passe do Flaco, nós pagamos 50 milhões. Em 70% do Flaco, nós pagamos 50 milhões. Para ele perder o gol que ele perdeu ontem. Para ele perder o gol que ele perdeu ontem. Entendeu? Então, assim, a gente pagou em 70% do passe, a maior contratação da história do clube, para ele não conseguir fazer um gol na cara do gol. Na cara... Ah, mas o goleiro paga... Mas, cara, o valor que nós pagamos desse cara aí, ele tinha que ter quebrado a espinha do goleiro ontem, deslocando o goleiro. Entendeu? Então, velho, é... É assim, é... A gente... É... Querer... É... Entender... Né? Entender... Todas as situações que eles cometeram. Que o Barros e o que ela cometeram. Se tem a anuência do Abel ou não, aí o Abel também tem que se explicar. O Abel também tem que falar. Né? O Abel também tem que falar. Né? Se essas contratações foram pedidas pelo Abel... Porque hoje em dia estão jogando nas costas do Abel também. Né? Dentro do clube hoje, começou a circular uma conversa lá de que os jogadores que ele pedia, ela falava que não tinha condições de comprar o caramba e ele tirava o pé e aceitava outras coisas. Então, pra quê? Pra poder jogar toda a responsabilidade nas costas do Abel também. Então, eu acho que o Abel também, ele também vai ter que falar, cara. Se isso partiu dele ou não partiu dele. Se não, vão usar ele. Se não, vão usar ele. Né? Ó, Merentiel. Vamos lá. O Merentiel. Em 2017, o cara que faz a análise pra contratar. O cara que faz a análise pra contratar. Em 2017, o Merentiel fez oito gols. Em 2018, o Merentiel fez oito gols. Em 2019, o Merentiel fez três gols. Em 2020, o Merentiel fez cinco gols. Em 2021, o Merentiel fez quinze gols. E aí nós contratamos ele. Entendeu? Então, velho, dinheiro, dinheiro, dinheiro tinha. Dinheiro tinha. E dinheiro tem. E dinheiro tem. O que não tem é competência pra trabalhar. O que não tem é competência pra contratar. O que não tem é vergonha na cara pra poder vir a público. Pra poder vir a público pra poder assumir a incompetência ou o erro. Mas vem a público pra poder questionar a história do nosso clube. Pra poder vir a público pra poder falar. Pra vomitar uma série de absurdos em relação a nossa história. De se colocar acima da história do Palmeiras. Mas admitir a sua incompetência, a incompetência do seu departamento de futebol, ela não consegue. A arrogância e a prepotência dela é tão grande que ela não consegue admitir o erro dela. Você entendeu? Então, essas questões aí que a rapaziada fica da imprensa, o caramba. Esquece, velho. Esquece essa coisa de dinheiro. Esquece. Ah, porque não tem. Tá aqui, mano. São os números, velho. São os números, cara. Tá aqui, ó. Tá aqui. Não dá pra comparar. Tem uns barbaca aí que fica aí. Ah, o banco de 23 é melhor do que... O banco de 23, ele pode até ser melhor quando essa molecada todinha aqui estiver preparada. Né? Estiver preparada. Porque aqui, ó. É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores da base numa média de idade de 17 anos pra gente fazer a semifinal da Libertadores contra o Boca. Contra o Boca. Podia ser contra qualquer outro, mas contra o Boca, que é um time de camisa, um time de peso, caramba. Certo? Então, quererem dizer que a torcida não tem razão no que tá cobrando, que a torcida não tem razão no que está dizendo, entendeu? É, porra, mano. É muito... Fica muito na cara que a coisa é conversada, é comprada, irmão. Você entendeu? Porque tá aqui, mano. Aqui, ó. Ó o Merentiel aqui, cara. Ó os números do Merentiel. Ó os números do Tabata. Vocês querem que eu fale de novo aqui, ó? Quanto custou cada gol do Tabata no Palmeiras? 5.5 milhões e 200 mil. 5 milhões e 200 mil reais por gol nós pagamos pro Tabata. Pro Merentiel nós pagamos 3 milhões e 700 mil reais por gol. Você entendeu, cara? Por gol. Por gol. Certo? Por gol. A gente pagou por gol. Então, assim, dizer que não tem dinheiro, né? Então, essa comparação de 21 pra 23 aqui, mostra a incompetência de gestão. Mostra a incompetência de gestão. Que é o que a gente tá falando. De reposição. Você entendeu? Do que foi vendido, do que ela repôs. Ela não repôs, velho. E quando veio pra repor, veio com... Pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira. Tá aqui, ó. Vamos de novo aqui, ó. Vamos no Merentiel de novo aqui, ó. 2017, 8 gols. 2018, 8 gols. 2019, 3 gols. 2020, 5 gols. Como que você contrata um jogador, um atacante com esse retrospecto, né? Pagando lá a grana que pagou aqui no Merentiel de Alvão. Em 80% nós pagamos 7,5 milhões. Você entendeu? Dizer que se juntasse tudo isso aqui, você não consegue trazer dois jogadores, três jogadores de qualidade, pagando tudo isso aqui que foi pago. Entendeu? Pagando tudo isso aqui que foi pago. Vai falar que não tem condições. Sendo o Palmeiras, da forma como estava, você podia até dar oportunidade pra molecada também, né? Você podia até dar oportunidade pra molecada também, mas você precisava ter mais três jogadores de camisa, três jogadores de peso. E aí cada um vai pensar uma coisa, um vai querer zagueiro, outro vai querer meio, outro vai querer atacante, caralho. Mas indiferente dos jogadores que fossem, indiferente dos jogadores que fossem, nós tínhamos condições de ter contratado três jogadores de qualidade pra caralho, pagando uns dois milhões por mês, no mínimo. Aí você traz um puta no jogador. Você entendeu? Mas a gente não tá falando agora. Você entendeu, Jorge? Eu não sei nem do que você tá falando. A gente não tá falando de agora. Entendeu? Isso tá sendo falado desde quando ela sumiu. Desde quando ela sumiu, é dito que precisávamos de atacante pra disputar o Mundial. Desde quando ela sumiu, a gente fala que nós precisávamos de mais um meia. Desde quando ela sumiu, a gente fala que a gente precisa de mais um zagueiro. E depois que o Danilo foi embora, que o Felipe Melo foi embora, e o caramba, nós falamos que a gente precisava de mais volante. Não já isso, velho. Cara de qualidade, mano. Cara de qualidade. Você entendeu? Então, velho, querer passar pano pra isso, querer passar pano pra isso, se escondendo. Atrás de uma situação de ajudas lá de trás. Pô, mas você já perdeu, já acabou, cara. Já caducou, já era, tio. Já foi. Você entendeu? Já foi, mano. Já foi. Já foi faz tempo. Né? Vamos aos números. Depois, quem não viu desde o início aí, vê os números aí, rapaziada. Vê os números aí, mano. Você entendeu? Vê os números, mano. É só ver o tamanho da incompetência. Esse é o tamanho da incompetência dela. Esse é o tamanho da incompetência do Barros. Esse é o tamanho da incompetência deles. Falar que não tem dinheiro é mentira. É mentira. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. 170 milhões, ó. Tá aqui, ó. Tão vendo aí, ó. 170 milhões. 170 milhões e 800 mil reais. É o que nós gastamos de contratação na gestão dela. Certo? Aí vocês querem ver o quanto ela arrecadou? Vamos aqui, caralho. Quanto ela arrecadou? Quanto foi arrecadado no Palmeiras, ó. Nos últimos anos. Aqui, ó. De venda, ó. Aqui, ó. 497 milhões. Ah, mas tem a herança maldita. Tem dívidas antigas. Mas dívida antiga de empresa sempre vai ter, cara. Qualquer um que assume uma empresa. Você compra uma empresa hoje, você sabe que vai aparecer um monte de coisa. Qualquer um que assume um clube de futebol, você sabe que vai aparecer um monte de coisa. Certo? Então, cara, ficar com essas desculpas agora, com esse tipo de argumento agora, é ridículo para encobrir, é ridículo para encobrir a incompetência, né? Tirando, tirando, tirando o que o nosso time caiu de rendimento. Vários jogadores caíram de rendimento, né? Tudo bem que até antes do Dudu sair, o time já não estava mais com aquela pegada, com aquele, né? Já não estava mais daquela forma. Você entendeu? Mas aí você perdeu um jogador que nem o Dudu. Ah, mas o Dudu também não estava jogando. Puta que pariu. Se estivesse jogando, então, a gente tinha um esquema de jogo. A gente tinha um esquema de jogo. E você perdeu a engrenagem daquele um esquema de jogo, acabou o esquema de jogo nosso, cara. Acabou o esquema de jogo do Palmeiras, acabou o encanto. Você entendeu? Por quê? Porque você não tinha ninguém de reposição. Ah, mas vai ter reposição à altura de Dudu? Não sei, cara. Não sei. Não sei. Porque se você pega aqui o banco lá de 21, você tinha o Felipe Melo para colocar. Ah, mas o Jorge. O Jorge foi uma péssima contratação. Mas quando trouxeram, ainda machucado o caralho, muita gente falava. Mas o Jorge jogou pra caralho no Santos. O Jorge jogou não sei aonde. Já veio machucado. Uma puta de uma merda a contratação dele. Mas era o Jorge. A gente olhou e viu o Jorge jogando. A gente olhou e viu o Jorge jogando. Aí o próprio Danilo Barbosa. E aí vai embora, tio. Aí vai embora. É ficar discutindo. É chover no molhado, você entendeu? Pra poder querer defender uma gestão que tá se mostrando totalmente incompetente. Uma gestão totalmente incompetente. Então, pra quem quer defender, né? Pro cara da imprensa aí, que querem ficar sempre... Acho que muitos de vocês estudaram pra ser repórteres, né, cara? Pra trabalhar na imprensa aí. Então, tenha a dignidade de honrar, pelo menos, o estudo que vocês tiveram, né, rapaziada? Pra não ficar batendo sempre na mesma tecla aí, entendeu? Porque fica chato, né, cara? A gente começa a olhar e fala, pô, mas tem alguma coisa de errado, né? Entendeu? E vamos parar com esse discursinho, né? E pros defensores, e pros defensores, né, na torcida do Palmeiras, o que não falta é defensor pra esse tipo de coisa. Ah, mas o Palmeiras tá ganhando tudo, há um monte de ano. Tá, tamo ganhando tudo há um monte de ano, mas não na mão dela. Ah, mas esse ano nós tivemos dois títulos, um e meio, né? Um e meio. O que valeu daquele jogo contra o Flamengo é que foi contra o Flamengo e puta do jogão. Você entendeu? Só vale o Paulista, o outro é metade. Um jogo só, o caralho, não sei o quê. E foi só também. Foi só também, né? A gente ressuscitou o São Paulo. A gente ressuscitou o São Paulo, porque se a gente não é eliminado pelo São Paulo esses dois anos aí na Copa do Brasil também, eles iam passar batido. Você entendeu? Então, cara, é impressionante como a gente ainda tem torcedores do Palmeiras que tentam argumentar a favor, que tentam justificar qualquer coisa. Ah, mas o avião, ah, mas isso, ah, mas não sei o quê. Mano, para com isso, né, cara? Para com isso. Dentro do clube, as pessoas falando, ah, tá fazendo. É, ó, ó, ela, promessa de campanha dela era reformar o conjunto aquático com o dinheiro dela, certo? Promessa de campanha dela. Aí, tá gastando 20 milhões lá para reformar o conjunto aquático. Agora já não vai ser mais doação, porque se for doação, o imposto é muito maior. Então, ela vai colocar como patrocínio. Vai ter uma reunião do conselho para ela poder apresentar isso. Vai entrar como patrocínio. Ou seja, 20 milhões de reais para colocar a marca lá nas piscinas, caralho. A marca dela vai ficar lá nas piscinas por mais 50 anos. Você entendeu? Então, nada do que ela faz que parece ser é. Você entendeu? Então, a promessa de campanha dela era reformar o conjunto aquático com o dinheiro dela. Agora já não vai ser mais doação. Agora já vai ser patrocínio. Da mesma forma como foi a doação para os jogadores. Você entendeu? Da mesma forma como foi a doação para os jogadores. A compra de jogador lá atrás era a doação. Depois já não virou mais doação, porque teve uma denúncia. Aí já não podia mais ser isso, caralho. E aí, pum, virou dívida. E aí, a gente tá aí, quitando a dívida, quitando a dívida. Hoje deve estar em 40 milhões, sei lá, que vai quitar também. Da mesma forma que foi pago o Paulo Nobre. Ou seja, o Palmeiras tem condições, sim, de se manter por suas próprias pernas. Você entendeu? E não ter que ficar aceitando e ouvindo um monte de imbecilidade que vem da boca dela. De se colocar maior que o nosso clube. De se colocar numa situação de empáfia. Porque é o meu dinheiro. É o meu avião. É a puta que pariu. Você entendeu? Porque é isso. Quando eu chamo ela de rainha da sucata, que os caras falam... Ah, rainha... Por que essa rainha da sucata? Sucata porque o avião é uma sucata. Porque se eu fosse os jogadores do Palmeiras, eu nem voava mais naquele avião. Porque o avião ficou parado lá, não pôde levantar voo. E até hoje a gente não sabe qual foi a causa daquela porra lá. Você entendeu? Porque o avião também não é novo. E pelo que eu fiquei sabendo, o avião também é leasing. Você entendeu? E também o problema dela, se é leasing, se é comprado, se não é o caralho. Parabéns pra ela, cara. Mas não se coloque acima do nosso clube. Você entendeu? Então, pra mim, a rainha da sucata é nisso. Você entendeu? Você compra um golzinho usado e apresenta um golzinho usado como se fosse esses golfe novo aí. Você dá uma mudadinha nele e parece esses golfe que tá custando 500 pau aí. Entendeu, velho? Então, a torcida do Palmeiras tem que parar com isso, cara. De que, ah, que se ela sair, aí se não sei o quê. Porque ela também, pô, se eu sair, o time vai pra segunda divisão. E qual é o problema? Qual é o problema se o time for pra segunda divisão? Nada vai mudar, cara. Nada vai mudar. Eu vi um cara escrevendo um negócio esses dias aí. Palmeirense desde 86. Então, deve ser quando ele nasceu. Quando ele nasceu, a gente já tava sofrendo a perda do título pra Inter de Limeira, cara. Você entendeu? Mas a gente tinha ficado feliz pra caralho que a gente tinha eliminado o Gambá, velho. Entendeu? A gente tinha eliminado num jogo histórico. Você entendeu, cara? Então, rapaziada, vamos pôr o pezinho no chão, né? Vamos pôr o pezinho no chão e entender que o Palmeiras é maior que isso tudo, né? E que o que se critica dela é a incompetência dela administrativa, né? O que se critica é a incompetência dela administrativa. Entendeu? É só isso, velho. Só é isso. Entendeu? Então, assim, vamos só... É, gol olímpico do Edson, é louco. Aquele jogo foi um dos maiores jogos da história da minha vida como torcedor do Palmeiras. Aquele Palmeiras e Gambá lá que nós eliminamos eles. Você entendeu? Aí os caras vêm falar que se ela sair, nós falamos, se ela sair, o Palmeiras vai continuar do mesmo jeito, caralho. Você entendeu? Então, vamos lá. Vamos lá. Só rapidinho. Em seis temporadas como profissional, antes de chegar no Palmeiras, o Merentiel tinha feito em uma só dez gols. Você entendeu? A média dele de gols por jogo é 0,27. Cada gol do Merentiel custou pra nós, cada gol do Merentiel custou pra nós 3 milhões e 700 mil reais. 3 milhões e 700 mil reais. Você entendeu? É isso que cada gol do Merentiel custou pra nós. Cada gol do Tabata custou pra nós 5 milhões e 200 mil reais. 5 milhões e 200 mil reais. Entendeu? Ela arrecadou 497 milhões com venda de jogadores. Ela não, Palmeiras. Arrecadou 497 milhões com venda de jogadores. Ela gastou 170 milhões e 800 mil reais de contratação de jogador. Você entendeu? E o tal do Flaco Lopes aí, que eu não sei onde coloquei a porra do papel do Flaco Lopes lá, pra fazer a comparação dele. Mas tem aqui só pra isso, ó. Vamos lá. Ó, Flaco, 70% do... Por 70% do Flaco Lopes, nós pagamos 50 milhões, rapaziada. 50 milhões. Quantos, quantos gols o tal do Flaco fez? Imagina quanto não custa cada jogo dele e quanto não custa cada gol dele, certo? Então, estamos falando de patrocínio. Estamos falando de patrocínio. Patrocínio é bem-vindo. Já foi o maior patrocínio da América. Hoje está defasado, sim, senhor. O patrocínio está defasado, sim, senhor. Eu acho que se for ter uma renovação, tem que se estudar do contrato. De novo, patrocínio é da hora. Ninguém está falando de patrocínio, velho. Ninguém está falando de outras coisas. Nós estamos falando da incompetência administrativa dentro do futebol. Só isso, né? Dentro do futebol. E aí, mano, Bruno Henrique. Ó, eu fico ouvindo as conversas aí. Bruno Henrique, agora contrato de 4, 5 anos, pagando não sei quantos milhões para um jogador que daqui a pouco, 5 anos no Palmeiras, vai sair do Palmeiras com 40 anos de idade. E aí, cadê aquela história? Cadê aquela história de jogadores com mais idade, não estava valendo a pena contratar? Essa incoerência toda que incomoda, velho. Essa incoerência toda que incomoda, cara. Aí, depois começaram as cobranças, depois da entrevista dela, que ela se colocou acima do Palmeiras, do caramba, começou a pipocar todas essas situações aí de contratação de jogador. Todo dia nós estamos contratando alguém. Todo dia nós estamos contratando alguém, né? Então, Bruno Henrique, o contrário de 4 anos, a partir do ano que vem, pagando a fortuna que é, ah, você não quer o Bruno Henrique? Eu quero o Bruno Henrique, mas, porra, esses números, cara, são absurdos, velho. Esses números são absurdos. Para que ficar jogando essas conversas aí, essa porra dessa história de que estamos forçando? Fica parecendo que está forçando o Cristiano Ronaldo, velho. Está parecendo que está, sabe, estão querendo trazer o Messi. Ah, mas mais um jogador, cara. Mais um jogador, jogador bom, cara. É, cara, mas ponto, mano. Ponto. Aí fica parecendo toda hora pipoca um nome, toda hora pipoca outro nome, toda hora. Pô, antes não tinha ninguém, agora está pipocando um monte de coisa. Entendeu? Se liga, mano. Vocês têm que abrir a cabeça. Morreu que sou burro, não estudei, mano. A turma do Palmeiras parece que, pelo amor de Deus, mano. Se liga, caralho. Para com essas conversas aí. Para de abraçar esses negócios aí. Ah, se ela sair, vem quem? Pô, se ela sair, vem qualquer um. Vem o Guaranapoti, o Arroz, quero, quero. Vai vir qualquer um, caralho. Foda-se, mano. Ela não vai morrer, não, tio. Entendeu? Ela não vai morrer, não, caralho. Aí a gente vai ficar sendo serviçal de alguém que vai olhar para a nossa cara o tempo inteiro e ficar vomitando que se ela sair, o time vai acabar. Porra, velho. Nosso time é... Mano, nós temos história, mano. E tem uma história linda, velho. Nós temos uma história de integração de nações, de países, de povos, sabe? De luta. Porra, cara. A gente foi perseguido, caralho. A gente foi perseguido, mano. A gente lutou. As pessoas lutaram, cara. Durante uma segunda guerra mundial. Vocês sabem o que é isso, cara? Hoje a gente só vê negócio de guerra pela televisão. Fica abismado. Fica assustado. Porra, cara. O nosso povo brigou, velho. O nosso povo brigou, caralho. O nosso povo lutou pelo direito da gente existir, mano. O nosso povo lutou, mano. Para que o nosso estádio não fosse tomado, velho. Para, de repente, vir uma pessoa e se achar no direito de ser mais que a gente, de ser mais que o nosso clube, de cagar na nossa cabeça e a gente vai aceitar, vai ficar paradinho. Ah, não. Ah, só estão falando isso porque ela dava o dinheiro para o carnaval. Ela dava... Ih, já acabou. Isso aí também foi lá para trás. E foda-se. Já foi, mano. Porra, caralho. Olha os absurdos que acontecem, velho. Olha os absurdos que acontecem. Vocês não estão vendo, mano. Olha o absurdo, cara. Olha o tamanho da incompetência. Aí nós temos que ficar calados, velho. Porque... Ah, porque se ela sair, vem quem? Vai vir qualquer um, velho. Pode ter certeza que a nossa camisa não vai ficar sem aparecer alguém. Não vai. Você entendeu, cara? Porra, cara. Então, vocês estão de brincadeira, cara. Vocês estão de brincadeira de ficar querendo arrumar uma desculpa para poder justificar todas as merdas que ela falou, velho. Todas as merdas que ela falou de se colocar acima do... do nosso time, velho. Sei lá, mano. Será que está faltando vergonha na cara? Sei lá o quê. Que está faltando para uma parte da torcida do Palmeiras. Ah, mas por que picharam as empresas dela? Ela tem razão. Aí, mano... Na hora da cobramos a Parmalat também. Caralho. A rapaziada faz o que tem que fazer, mano. Cada um tem livre-arbítrio para fazer o que bem entender. Então, ela achou que ela ia sair ilesa. Ou ela achou que ela ia chegar num clube como o nosso, com a potência que é o nosso clube, e mostrando toda a incompetência de gestão dela, e ela ia sair ilesa, velho. Não sai ileso, mano. Ninguém sai ileso do Palmeiras, cara. Nós estamos falando aqui... Eu mostrei o banco na época do Maurício, velho. Está aqui, mano. Comparativo do banco na época do Maurício com o banco dela. E a gente cobrava o Maurício, cara. O Maurício, o maior presidente da história do Palmeiras. É números, velho. É números. Ah, o Paulo Nobre... Sim, o Paulo Nobre foi importante. Sim, caralho. Eu sempre falei isso. Tem as questões em relação ao Paulo que eles... Acho eu que ele se perdeu um pouco, caralho. Mas ele salvou o clube. O Palmeiras não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Ele salvou o clube. Foi importante para caralho. Foi, cara. Mas não é acima, velho. Ele não é acima, mano. Você entendeu, cara? O que ele colocou, ele recebeu. Ele também não doou, velho. Ah, mas ele não tinha obrigação. Não, não tinha obrigação. Mas também não vamos ficar, sabe? A gente se colocando numa situação, cara, de que a gente é o... 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 Sabe? O cocô do cavalo do bandido, mano. O Palmeiras não é o cocô do cavalo do bandido, caralho. Palmeiras não é o cocô do cavalo do bandido, mano. Entendeu? Nós somos a sociedade esportiva Palmeiras. A gente não pode aceitar, cara. E o Paulo, o Nobre, ele nunca... Nunca jogou nada na cara. Eu acho que ele falhou em ter se afastado, caramba. Deveria ser uma oposição ativa. Você entendeu? Deveria, sim. Mas não é, cara. Não é. Sabe? E também querer menosprezar a capacidade que o Maurício teve também. Porque são números, mano. O Maurício ganhou tudo, velho. O Maurício ganhou tudo. São números. Entendeu? Ah, o Paulo é melhor que o Maurício. Da hora, não tem problema. Quem é melhor, caralho. Cara, nós estamos falando de Palmeiras, velho. Nós estamos falando de Palmeiras. Aí nada é acima do Palmeiras, mano. Não é o Nobre. Não foi o Mustafá. Não é a Leila. Não foi o Tironi. Não foi o Beluso. Não é o Serdã. Não é a Mancha. Não é a Tupi. Não é a Savoia. Cara, nada disso, velho. Nada disso. O Palmeiras é o Palmeiras, mano. O Palmeiras é o Palmeiras, cara. Você entendeu? E é isso, mano. E essa coisa aí que colocaram aí de que o Maurício traiu o caralho. Eu discordo, cara. Eu discordo. Sabe? Eu discordo. Eu acho que o Paulo colocou ele num checkmate naquele momento lá. que o patrocínio já existia naquela época. Era o maior patrocínio das Américas. E colocaram, tipo, numa condição de ou eu ou parceiro. Aí é demais também, né? Aí é demais. Então, eu não vou muito nisso aí, não, rapaziada. Mas, cara, todo mundo tem seu mérito. A Crefisa teve seu mérito como patrocinador, sim. Ajudou em diversas situações. Ajudou, sim. Entendeu? Alimentaram Barros pra caralho. Alimentaram Barros pra caralho. Deram um check em branco pro Barros. Alegando que era o dinheiro deles. Só que o dinheiro deles, as contratações, virou dinheiro do Palmeiras depois. Entendeu? Virou dinheiro do Palmeiras depois. Virou obrigação nossa em ter que pagar, cara. Sabe? E a gente não pode ficar calado com isso, velho. A gente não pode. Com medinho de quê, mano? Com medinho de quê, irmão? Você entendeu, cara? Pra ela querer se colocar numa situação acima do clube. Pra quem tava vivo, pra quem acompanhou o que foi a Parmalat. Vocês estão de brincadeira. Estão de brincadeira. Era modelo diferente. Era modelo diferente o caralho. Mas, mano. Ela não engraxava o sapato da Parmalat, tio. O nível de contratação da Parmalat. Mas aí a Parmalat que vendia, ganhava o dinheiro. Tudo bem. E se o Mustafa também não soube aproveitar e se estruturar financeiramente o caralho. Tudo bem que mostrava a incompetência dele também, caralho. E é assim que é, velho. E é assim que é, rapaziada. Você entendeu? Aí vocês acham bacana, mano. Aí um videozinho. Ah, ela dando camisa dentro do campo ali. O caralho. Pô, vocês acham bacana depois. Coincidência ou não. Bem naquela fileira que tava ali. Vocês viram quem tomou conta daquela fileira depois? Todos os seguranças. Tudo de colete amarelo. Coincidência ou não. Então, cara. Popularismo, velho. Sabe? Querer. Mano, Palmeiras não é pra isso, velho. Palmeiras não é pra isso, mano. A gente não tem que ter presidente superstar, popstar, entendeu? Não tem o que ter, irmão. Para com essas coisas, mano. Se liga, rapaziada. Entendeu? O torcedor tá aí pra bater palma pra quando vence criticar quando perde. E é assim que funciona. Ah, mas vocês criticam. A mancha merece. Ou você merece. O outro merece. O outro merece a série B. Merece a puta que pariu. Se liga, velho. Se liga, mano. A gente é torcedor, cara. Ah, mas não ganha sempre. Mas você tem que entrar pra ganhar sempre. Você tem que se planejar pra ganhar sempre. Né? Você tem que se planejar pra ganhar sempre. Lógico que você não vai ganhar sempre. Mas você tem que se planejar pra ganhar sempre. E é isso que a gente tá falando. Não foi planejado pra ganhar. Então você tem que criticar. Certo? Porque se você é planejado pra ganhar. E por diversas circunstâncias você não ganha. É uma coisa. Agora, você não se planejar pra ganhar. Né? E perder. Você entendeu? Por incompetência sua. Dá licença, rapaziada. Se liga, mano. Né? Ficar quieto. Então, é isso, rapaziada. É isso. É isso. Ó. É isso. Eu vou publicar aí. Pra vocês terem a ideia dessas coisas. Ó. Ó o banco em 2021. Ó o banco em 2021. Ó o banco em 2023. Aí querem jogar o peso da responsabilidade nas costas de um menino de 17 anos. Outro de 16. Outro de 18. Vocês estão de brincadeira, né? Estão de brincadeira, né? É menos, né? É menos, né? Aí ontem, eu já vi ontem o cara lá falando. É, porque o Kevin hoje foi muito abaixo. O Kevin hoje foi muito abaixo, velho. Verdade isso mesmo? Jogam toda a responsabilidade em cima de um moleque de 17 anos. De 18, 16. O caralho. E ele foi muito abaixo. Não é mais fácil falar que muito abaixo tá a competência da nossa gestão? Que não contrata? Que não dá suporte pra esses moleques ganharem punch, né? Ganhar experiência e o caralho, né? Ou vocês acham que o Fabinho vai ganhar experiência com quem? Com o Jailson? Ou vocês acham que o Kevin vai ganhar experiência com quem? Com o Flaco Lopes? Ou vocês acham que o Hendrick vai ganhar punch de jogo jogando com o Merentiel? Ou vocês acham que tem um outro menino que joga pra caralho, deve ter 15 anos de idade, ia ganhar experiência jogando com o Navarro? Né? Vocês estão de brincadeira, velho. Estão de brincadeira, mano. Era muito mais fácil você ter segurado esse dinheiro, ficado com o Deverson. Você entendeu? Que joga muito mais que o Flaco. Que joga muito mais que o Navarro. Que joga muito mais que o Merentiel. Certo? Ficava com o Deverson e pegava esse dinheiro. Contratava um puta de um meia, mano. Pra vir vestir a camisa. Pra jogar do lado do Veiga. Jogar com dois meias. Um inteligente pra caralho. Ah, mas não temos dinheiro pra isso. Não temos dinheiro pra isso? Vocês querem que eu repita de novo? Querem que eu repita de novo aqui, ó? Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. O Tabata, nós pagamos 26 milhões. Eu vou pegar aqui o do Tabata. Vai pro inferno. Eu vou pegar aqui o do Tabata direito. Cadê ele aqui? Tá aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O Tabata custou pra nós, por jogo, um milhão e quatrocentos e quarenta mil reais. Por jogo ele custou um milhão e quatrocentos e quarenta mil reais. Por jogo. Por jogo. Por jogo, caralho. Por jogo. Por jogo. É quase o que estão pagando, eu acho que, pro Messi lá nos Estados Unidos. Por jogo. Por jogo, velho. Por jogo, mano. Por jogo, caralho. E aí, a torcida não tem razão? A torcida não tem razão? Cinco milhões e duzentos mil reais cada gol que ele fez. Custou pra nós cada gol que ele fez. E aí, a torcida não tem razão? A torcida não tem razão? É, fora essas outras questões todas, né? Ramires. Mais uma porrada de coisa que tem de errado no Palmeiras. Mas tem de errado. Desde a fundação. E vai continuar tendo. O que a gente não pode aceitar é a pessoa se colocar num patamar de, ah, vocês querem um atacante? Já não basta o avião que eu comprei pra vocês? Ô, mano. Comprou um avião aí de segunda linha, cara. Comprou um avião, tipo, foi nas lojas de usada aí. Comprou a porra do avião. Fica jogando na cara. Da hora, mas pode tá jogando na cara. O avião já teve problema. Entendeu? Aí vai ficar colocando nossos jogadores na porra do avião. Que nós não sabemos nem o que aconteceu com a porra do avião, velho. E aí fica todo mundo batendo palma. O avião desconfortável pra caralho, tio. O avião desconfortável pra caralho. Entendeu? Ei, para, mano. Pô, os caras pegaram o Fusca e colocaram mais banco lá, caralho. Pra atender todo mundo. Ficou todo mundo apertado. Cês não viram lá a foto do Barros lá, mano? Coitado do Barros. Ele tava sufocado, sentado no banco lá, caralho. O avião é desconfortável, caralho. O avião é desconfortável. Aí foda-se o avião também, caralho. Mas é que se fala tanto dessas coisas. Ah, para, mano. Porra, mano. Tão de brincadeira, velho. Tão de brincadeira. De brincadeira. Falar que não teve dinheiro. Que não tinha dinheiro. E que não sei o quê. É isso, velho. É isso. É isso. Tá aí, ó. Tá aí. Né? Tá aí. Então. É foda. A gente fica incomodado. Né? Nem. Sabe? Não quer nem voltar nesses assuntos aí. Mas é números, mano. Já que gostam de falar de números, tá números. Vocês querem estragar o dia de vocês, ó. Vem aí. Estraga o dia de vocês aí, ó. Estraga aí, ó. Estraga aí, ó. Vou deixar aí. Eu vou publicar depois aí. Vou achar o do Flaco também, ó. Vou achar o do Flaco também. Pra estragar o final de semana de vocês. Vou achar o Flaco. Entendeu? Não tem dinheiro. Aqui, ó. Quanto nós vendemos de jogadora. Não tem dinheiro. Palmeiras não tem crédito. Palmeiras tá acabado. Não tem crédito, né? Vamos lá. Aí, ó. Ó. Palmeiras tá acabado. Não tem. Palmeiras não. A gente também não tem número pra contestar. Aí, ó. A gente também não tem número pra contestar. Pra poder falar as merdas que tem que falar. Entendeu? Né? Aí, ó. Ah. Para. Para. Quem aceita tudo. Quem aceita tudo. É bueiro. Entendeu? Quem aceita tudo é bueiro. Isso quando ele não tá entupido. Que aí já não entra mais nada. Então, quem aceita tudo é bueiro, tio. Quem aceita tudo é bueiro. Né? Nós não precisamos aceitar tudo, não. Não precisamos aceitar tudo, não. Certo? Então. Hombridade, rapaziada. Hombridade. Hombridade. Ah, né? Tá de cabeça pra baixo mesmo. Que eu não vou ficar olhando como que é. Sai fora. Eu vou publicar essas merdas todas aí. É isso, povo. É isso. E pra quem bate palma. Acha que o Palmeiras vai acabar. Porque, né? Vocês estão de brincadeira, velho. Estão de brincadeira. Vergonha na cara, mano. Hombridade. A nossa história não é de agora. Nossa história é linda. Nossa história é bonita pra caralho. Tem que ser respeitada. Você entendeu? Ninguém tá acima. A pessoa quer fazer. Quer fazer da hora. Quer ajudar. Quer. Como tantos outros ajudaram. E como a gente ajuda. Vocês estão desse lado aí. Eu que tô aqui. A gente ajuda. uns são avante. Nem em jogo vão. Outros são sócios do clube. Nem no clube frequentam. Outros compram uma camisa. Né? Compram um agasalho. Você entendeu, cara? Todo mundo ajuda, cara. Todo mundo ajuda. E a gente não pode se colocar nunca acima do nosso propósito. Do nosso bem maior, cara. É só isso, velho. Só isso. E não dá pra ficar toda hora, né? Com essas pegadinhas aí, cara. Pegadinha é coisa feia, mano. Tem que parar com isso. E conselheiros? Conselheiros? Vergonha, né, cara? Faz que nem eu. Sai fora. Conselho hoje não serve pra nada mesmo, cara. Mas vocês são conselheiros. Né? Conselho hoje não manda porra nenhuma. Mas vocês são conselheiros. Façam como eu. Sai fora. Porque não resolve nada. Você entendeu? Mas fale. Sai fora e fala. Entendeu? Exponha a sua opinião. Né? Exponha a sua opinião. O Jota. O Tarso também. O Tarso também tem que expor a sua opinião. Entendeu? Porque se não expõe a sua opinião, a gente vai achar que concorda com isso. Se concorda com isso, é política. Tá da hora também. Mas vai ser criticado. Entendeu? A mesma coisa do seu Carlão, que é vice do COF. Né? Que antigamente, na época do Mustafa, o caralho, lá da UVB, fazia o terrorismo do caralho com todo mundo. Falava pra caralho, não sei o quê. Tava errado? Não. Mas e hoje? Aceita tudo? Eu nunca votei nele pra ele ser conselheiro pra porra nenhuma. Você entendeu? Ele chegou por méritos dele. Legal. Mas ele está representando. Ele é vice do COF. Eu sou palmeirense sócio do clube. E eu vou falar tudo que eu quiser falar sempre. Entendeu? E é covarde. Deve ter algum plano político. Entendeu? Pra ser o quê? Vai ser mais um que nem o Tarso? Meu amigo? O Tarso é meu amigo, caralho. Nós crescemos juntos. Dentro da mancha. Mas vai ser mais um? Ser vice-presidente pra ser desse jeito? Ser vice-presidente do COF pra assinar tudo que é passado lá? Aumento da joia, aumento de mensalidade e outras coisas mais? Todo mundo apoiando tudo isso. Ninguém reclama que criança tem que pagar ingresso. Ninguém fala nada. Tá tudo certo. Pros conselheiros tá tudo certo também. Que nem os consulados. Tá tudo certo. Opinião política é opinião política. Mas venha público e assume. Eu concordo. Eu concordo com tudo que ela tá fazendo. Legal. E aí, você vai ser criticado. Ou não. Neguinho vai bater palma. Mas não se esconde. Tá todo mundo se escondendo, velho. Todo mundo se escondendo. Isso é uma vergonha. E aí, quem fala? Quem fala a verdade não merece castigo. Porque tá aqui, ó. Ninguém tá falando besteira, velho. São números, mano. São números. E os números são de verdade. São números. Entendeu? Não tô falando merda. Você entendeu? Não tô falando merda. São números. São números. Quem fala a verdade não merece castigo. Sabe que tudo isso aqui de papel, esses números todos. Sabe o que resulta nisso tudo? Incompetência. Incompetência. Ponto. Pra quem quer defender, não tem defesa, mano. Incompetência. Incompetência. É isso. Entendeu? É isso. Então, nós estamos passando por uma fase bem triste, sabe, cara? Todo dia bloquearam lá o Jorge, o Fezinho, o pato de entrar no clube, né? Cara, totalmente arbitrário. Entendeu? Totalmente ditatorial. Você entendeu, cara? Porra, cara. Que... Estamos voltando à época do Mustafá, que o Mustafá proibia a entrada de camisa da mancha dentro do clube, velho. Podia entrar a camisa de todo mundo. Milan, Inter, Barcelona, cara. Mas da mancha não podia. Pra quê, velho? Né? Pra quê, cara? Pra quê, cara? Você entendeu? Porque a torcida tá cobrando, a torcida, né? Uma vergonha, velho. De verdade. Uma vergonha... Não o nosso clube. Uma vergonha são essas pessoas. Uma vergonha são essas... Conselho, COF, vice-presidentes. Uma vergonha. Não se manifestar. Não se sentir incomodado com as coisas que ela falou naquela coletiva. De se colocar... Ser maior que o clube. Ah, mas é que ela não... Bom, para, velho. Você entendeu? Para. Para. Sabe? Não se posicionar. Qual que é o medo de se posicionar, rapaziada? Eu queria entender. Qual que é o medo da covardia de vocês? Entendeu? Não quero entrar nessa aí de que... Acusar o que a gente é acusado o tempo inteiro. Mas aí é covardia, né, cara? Ou... É isso. Vem a público, rapaziada. E fala, mano. Tô fechado com ela. Tô fechado com ela. Eu acredito no que ela faz. E já era. Tá tudo certo. Legal. É isso mesmo, velho. Entendeu? É isso aí mesmo. Só que, né, vai pagar um preço do povo criticar, entendeu? Tipo, não adianta procurar um, procurar outro, me procura. Eu não tenho... Eu não votei nunca para o cara ser conselheiro, né? Para o Tarso, para o Carlão, caramba. Nunca. Mas sempre considerei, né, cara? Sempre considerei. E, de repente, a consideração vai embora também. Porque é feio, cara. Você entendeu? É feio não se posicionar. É feio não... Não... Sabe? Não falar... Caraca, velho. Ô, Leila. Tá errado, mano. Eu sou vice-presidente do clube. Sou vice-presidente do cofre. Tô incomodado. Você entendeu? Ela vai romper. Foda-se, mano. E vai mudar o que na vida de vocês todos, mano? Vocês estão no clube antes dela, cara. Vocês estão no clube antes dela, cara. Você entendeu? E já era, mano. Já era. A gente não pode, cara. Não pode aceitar, mano. Não pode deixar. Você entendeu? E, mais uma vez, eu digo pra vocês. Tá tudo aqui, ó. São números. De verdade. Não inventei nada. O Alan não inventou nada. Ninguém inventou porra nenhuma. Tá aqui, ó. São números. São números. São números, caralho. Porra, mano. Se liga, velho. Se liga, mano. Entendeu? Se liga, cara. Tá aí, ó. A incompetência tá aí, ó. Tá escancarada na cara de todo mundo, mano. Tá escancarado. A incompetência são os números. É a matemática. Entendeu? É matemática. Ela quer se incomodar com o que? Ela é banqueira, mano. Ela mexe com o banco. Ela mexe com o número, velho. Vai querer desmentir os números aqui também. Entendeu? Vai querer desmentir. Vai querer falar que não é. Que isso aqui tá errado. São os números, mano. São os números. Contratou só aposta. Contratou só jogador errado. Que custou uma fortuna. Que dava pra ter contratado três jogadores de nível pra caralho. E ponto, mano. E ponto, velho. Tá errado aonde tá errado. Aonde eu tô errado. Aonde a torcida tá errada de cobrar. Então, se liga, mano. Se liga. Se liga. Certo? É isso aí. É isso aí, rapaziada. Já era. Já... Perdi minha sexta-feira. Irritado. Tamo junto. Tamo junto. Certo? É... Dizem... Pra encerrar, né? Dizem... Dizem... Que ela tá acabando com os ativos do clube. Pra criar uma SAF. Né? Repito o que eu falei lá no... No Benjamin. Só vai ter uma SAF se conseguirem provar pra gente... Pra gente que eu diga é a torcida do Palmeiras, viu? Tô falando no nome da mancha, não. Só vai ter uma SAF no Palmeiras se eles conseguirem provar pra gente que o Palmeiras é um clube insuficiente financeiramente. Com mentiras e ladainhas, o Palmeiras não vira SAF, hein? Já tô avisando. E não é papo de ficar na porta do estádio lá, na porta do clube, com bixiguinha e cantando musiquinha não, viu? Cantando musiquinha não. Aí é papo de cair pra dentro, é papo de ser preso mesmo. Mas SAF, na sem-vergonhice, na sem-vergonhice, Palmeiras não vai ser. Palmeiras não vai ser. Certo? Palmeiras não vai ser. Vai ter que provar. Vai ter que provar que... Vai ter que provar que a gente é insuficiente. Vai ter que provar. Entendeu? Não fica achando que a gente vai aceitar. Eu, pelo menos, não vou aceitar. Certo? Eu, pelo menos, não vou aceitar. E não vai ser papinho de ficar, não. E foda-se. E foda-se. Vai pagar a cadeia que tiver que pagar, irmão. Entendeu? Mas que não vai ser, não vai, irmão. Só se fizer a reunião dentro da rota, só se fizer dentro do exército, só se fizer na lua, na puta que pariu. Entendeu? SAF, na sem-vergonhice, na safadeza, Palmeiras não vai ser. Palmeiras não vai ser. Certo? Palmeiras não vai ser. A gente já passou por muitas dificuldades, certo? Muitas dificuldades na nossa história. Pessoas de hombridade colocaram a cara. Pessoas de hombridade colocaram a sua dignidade na frente, certo? E se vier com essa conversa, vai ser a nossa vez de fazer isso. E a nossa vez, e a nossa vez, não é... Não tô falando de torcida organizada, não, viu? Tô falando de torcida organizada, não. Tô falando de palmeirense, mano. Tô falando de palmeirense. Tô falando de palmeirense e tem a vergonha na cara. Tô falando de palmeirense e tem a vergonha na cara. Certo? Tô falando de palmeirense e tem a vergonha na cara. é isso cara, é isso certo, é isso porque colocaram, ninguém queria pegar o clube na época da reserva da reforma, ninguém queria pegar o clube na época da reforma, caiu no colo do Tironi, sobrou pro Tironi, certo, porque ninguém queria colocar, ninguém queria colocar, ninguém queria ser presidente naquela época certo, aí depois que inaugurou a arena, o caramba é agora vem com conversa de que, não não vai ser não vai ser, o resto faz o que vocês quiserem aí dentro, os conselheiros abaixam a cabeça pra quem quiser consulado abaixa a cabeça pra quem quiser cada um com seu problema político você entendeu, respeito todo mundo tem amigos dos dois lados, tem amigos respeito, mas tem a minha opinião também certo, até aí então, a piscina que era doação, agora já não vai ser mais, vai ser patrocínio vocês querem aceitar tudo isso aí? da hora não tem, política não tem problema nenhum safadeza não safadeza sem vergonha não, Palmeiras não é nem um clube falido pra começar com essas conversas aí de saf Palmeiras não é nem um clube falido pra começar com essas conversas aí de saf certo então fiquem atentos fiquem atentos certo fiquem atentos pra não ficar com esses papos de ah, vamos conversar vamos fazer uma pesquisa vamos não sei, não vai fazer pesquisa porra nenhuma vai fazer pesquisa porra nenhuma vai sobreviver a todas as dificuldades que tiver que sobreviver com a força da nossa torcida você entendeu? com a força da nossa torcida é isso vambora certo abraça aí rapaziada não é o o fim de ano que a gente gostaria de ter mas é o fim de ano que a gente vai ter entendeu? e não vamos ficar quieto não é isso ah, ganhamos tudo esses, pô, da hora um monte de medalha de troféu de faixa brincamos bebemos ficamos loucos caralho, da hora agora é hora de ficar com raiva e ficar com raiva você tem que falar e se é pra falar vamos falar com razão e é isso tá aqui os números estão todos aqui estão todos aqui é com razão razão não tô atacando pessoa física nada tô falando da presidente do Palmeiras tô falando da administração da presidente do Palmeiras tô falando da da o absurdo da entrevista coletiva que ela fez da nojeira que ela falou né do negócio de câncer nojento 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 cara hipócrita hipócrita nojenta porque depois aparecer com a camisa né com o pessoal da CK Amargo caralho ela tinha que ter vergonha na cara dela uma semana antes ela atribuindo né o adjetivo de câncer a torcedor cara e aí depois vem um cara de pau querer fazer campanha pelo câncer o caralho pô que coisa nojenta você entendeu então as críticas são em relação a isso aí cara de resto amigão já era de resto cada um com as suas posições políticas mas nunca esqueçam que tem um preço né sempre tem um preço na vida né sempre tem um preço na vida a gente carrega eu carrego o preço de ter apoiado ela entendeu isso me consome cara me consome dia a dia velho me consome mesmo dia a dia mas tem a minha cabeça erguida tem a minha humildade intacta porque podia ter ficado quieto né pra não perder dinheiro pra ficar mamando e cada um segue sua vida cada um segue sua vida o Palmeiras tá acima de tudo sempre sempre velho pelo menos pra nós que vivemos o Palmeiras né cara a gente vive o Palmeiras no dia a dia a gente vive se o Palmeiras ganha a gente é feliz se o Palmeiras perde acaba com o nosso dia com a nossa semana às vezes até com o mês sabe então é isso as pessoas não acreditam pra quem vive mais ou menos o clube pode acreditar nessas mentiras todas e aceitar essas mentiras todas né pra gente que tá ali o tempo inteiro não dá cara não dá ninguém pode se colocar desse jeito nesse patamar humilhando a gente cara o Palmeiras não pode a sua torcida não pode aceitar a sua torcida mano o Palmeiras tem a história do caralho velho do caralho eu gostaria de ter tá lá em 1914 cara eu gostaria de tá em 1942 entendeu cara eu gostaria de tá ali na Francisco Matarazzo a hora que os caras fizeram a barricada lá eu porra velho eu gostaria mano eu sei que milhões a gente gostaria de tá lá pra poder ter participado daquilo foi a a maior demonstração de amor e respeito pela nossa camisa da história cara nada vai superar isso tudo cara a pressão que foi na época da segunda guerra mundial cara pra quem torcia pro palestra Itália vocês imaginam isso velho vocês imaginam isso no meio de uma segunda guerra mundial você entendeu querendo acabar com o nosso time o caralho e a gente teve seres humanos a gente teve palmeirenses cara palestrinos que resistiram aquilo cara mesmo sem saber se o mundo ia continuar sendo o mundo mas lutaram pra que o Palmeiras não acabasse e aí de repente alguém vem pra poder falar que tá acima que o meu dinheiro é mais e a história lá atrás cara e a história lá atrás mano sabe a gente a gente é de torcida luta faz um monte de merda já fizeram um monte de merda eu já fiz um monte de merda na vida mas o amor pelo clube é o amor pelo clube o amor pelo clube é o amor pelo clube entendeu cara você não respeitar a maior demonstração de amor que o nosso clube teve no meio de uma segunda guerra mundial cara sabe vocês estão de brincadeira estão de brincadeira não dá pra bater palma pra isso certo é isso aí tamo junto rapaziada é então foi terrível foi terrível capitão tá na tá na live Felipe Melo tá na live carai capitão pensei que a gente ia se encontrar lá no Rio eu ia te consolar lá falou capitão já era pô mas o título ficou num bom lugar ai Felipe Felipe saudades Felipe faz falta pra porra Felipe brincadeira cara jogador do boca caindo no chão se jogando e a gente não tinha ninguém pra dar um tapa na cara de ninguém pra pôr os dedos no rabo de ninguém cara o tecão mano vocês estão de brincadeira cara falar que jogar responsabilidade num banco repleto de crianças velho entendeu repleto de crianças mano isso é foda é nós capitão tamo junto sempre irmão é foda vambora faz parte faz parte faz parte perder faz parte a gente sabe que faz parte a única coisa que não faz parte são essas contratações nojentas e absurdas aqui né e aí como coloquei lá atrás dos bancos tá aqui seu nome tá aqui Felipe entendeu é isso vambora rapaziada vamos correr que as contas não esperam vamos embora tamo junto um abraço pra todos aí abração capitão quando a gente fala tamo junto um abraço valeu por cada vambora pensem aí vou publicar esses números aí tá bom vou publicar vou achar o do flaco também acho que não imprimir o do flaco pra mim pra mim não ficar pior hoje eu tô com um dia ré desde ontem tô com umas 20 vezes o banheiro já se eu tivesse visto do flaco lopes acho que ia umas 50 vezes no banheiro caralho como é da hora ser palmeirense ser palmeirense é lindo demais por causa dessas coisas aí é lindo demais não vai ser ninguém que vai chegar aí do nada e aí excelência tudo bem patará não vai ser ninguém que vai chegar e vai achar que vai sentar na janelinha nós vamos ficar quietos dá licença dando camisa ontem foi uma coisa mais vergonhosa que eu vi um presidente do palmeiras fazer entendeu e nem camisa nova não era são as camisas que ela ganha lá que ela ela vai juntando e vai dando enfim barulho de popstar na cabeça ela presidente do clube não pode ter isso não presidente do clube tem que ser o primeiro a vestir as sandálias da humildade é isso é isso que o presidente do clube tem que ser primeiro a varrer o chão primeiro a estar preocupado com o que o torcedor está passando entendeu é isso que o presidente do clube tem que ser entendeu entender a situação financeira do país né e não ser ter atitudes arbitrárias como 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 ela tem cara entendeu absurdo cara é é surreal velho pensar nas coisas que estão acontecendo cara é surreal imaginar e ver é a polícia lá na Argentina revistando os ônibus e identificando os ingressos falsos ou quem estava sem ingresso e deixando tudo lá em Porto Madeiro deixando lá sei lá quatro cinco ônibus três ônibus presos em Porto Madeiro de pessoas que saíram do Brasil e chegaram lá sem ingresso cara você entendeu porque ela não teve a dignidade de lutar pela sua torcida pra ter uma cota de ingresso maior cara entendeu eu tô falando de torcida organizada não eu tô falando do seu torcedor cara sabe e aí depois ela trabalhar contra que a gente sabe que ela trabalhou contra ela não queria mosaico ela não queria uma série de coisas ela trabalhou contra tentou ao máximo evitar que acontecesse as coisas é que aí o Jorge e a gente ajudando o caramba conseguimos chegar chegar direto lá na na Comembol cara senão aquela bandeira do Cristo lá que era pra ser um mosaico 3D nem teria entrado também quando abriram lá pra fazer o teste lá mandou funcionários lá do do clube lá pra pra retirar cara entendeu é uma vergonha cara pensar nisso eu sinceramente se eu sou presidente do clube cara eu saio e vou lá assistir jogo lá no Porto Madeiro com esses caras mano você entendeu pelo menos eu tinha tentado arrumar ingresso tinha tentado fazer tudo cara eu 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 falo porque a gente teve amigos que ajudaram eu falei com o Mancuso falei com outros amigos me colocaram pra falar com o responsável pela segurança de Buenos Aires cara na noite anterior eu tava conversando com ele cara sabe pelo policiamento caramba ainda tentou ajudar a gente a resposta veio só no outro dia na acho que era meio dia 11 horas mas a rapaziada já tava lá na quadra pra viajar e aí o Jorge ainda passou a caminhada mano não deu certo o negócio dos ingressos mesmo assim a grande maioria subiu no ônibus e foi embora cara aí isso é o que cara é tudo vagabundo não é demonstração de amor cara sabe são pessoas que falam pô vamos tentar cara vou pra lá e quem sabe eu consigo alguma coisa você entendeu velho então mano é eu sinceramente cara ninguém tava todo mundo pelo Palmeiras mano e ela também cara ninguém tá lutando contra ali sabe as pessoas tão pelo clube pelo Palmeiras e se o Palmeiras estivesse na final é a gestão dela cara com os acertos com erros né mas é a gestão dela cara sabe ela agir dessa forma sabe é cagando e andando cara pô é triste mano é maluco mano sinceramente eu não consigo imaginar cara consigo imaginar um presidente do clube que tá cagando pro seu torcedor tipo não sei o que aconteceu né aí ficaram lá umas fofocaiadas cara de que vieram um monte de gente falar comigo na Argentina pô tão falando aí que a mancha vai tomar ingresso dos caras que vieram pela agência lá vai tomar ingresso de palmeirense cês tão maluco cara se for de cambista foda-se vai tomar ingresso de palmeirense mano sabe e aí fizeram uma artimanha lá e liberaram esses ônibus primeiro e seguraram todos os outros ônibus que vieram da Argentina cê entendeu os caras tudo cansado com fome saíram de lá quase sete horas da noite pra ir pro estádio eu cheguei uma hora antes que eles eu tava lá cheguei uma hora porque nós fomos a pé falei pro Jorge não vai dar pra ficar esperando não vou porque esses caras vão ficar embaçando pra nós chegar no segundo tempo saímos andando arrumou o maior problema ainda aí a polícia escoltou nós até o estádio mas uma vergonha cara uma vergonha presidente do clube uma vergonha a pessoa tinha que estar preocupada tinha que ter pego um carro e ter ido lá em Porto Madeiro ver com com o policiamento porque que tava demorando caramba porra cara é o presidente do clube é o presidente de todos nós entendeu indiferente do que eu penso do que o outro pensa caramba naquele momento é presidente de todos nós o lado político ali não tava contando cê imagina a reação de todo mundo que tava lá ao ver ela chegar lá cara ia ser uma reação de respeito e eu falo isso tudo rapaziada porque isso tudo eu conversei com ela isso tudo eu conversei com ela isso tudo ela falou pra mim que ia ser diferente cara cê entendeu cara então sabe é triste mano é triste de ver que a nossa torcida continua abandonada continua abandonada o nosso torcedor de uma forma geral continua abandonado cê entendeu de não se fazer nada é com mais carinho de não tentar se encontrar uma fórmula cara de não cobrar ingresso de criança o cara ah mas tem a questão da W Torre tem cara mas a gente não vê as coisas acontecerem pra ser sabe serem conversadas o caramba é triste velho é triste mano é são só números mano são só números sabe é o avante é o ingresso é não sei o que é isso é aquilo porra cara mas e a paixão cara e o que move um clube de futebol né de você é transformar pequenos torcedores o caramba qual é o tipo de trabalho que a gente faz cara né qual é o tempo de trabalho o tipo de trabalho que a gente faz pra que isso não só de resultado cara sabe não só de resultados velho porque a gente teve duas conquistas aí de libertadores que não foram nem em casa né velho uma com o estádio fechado e a outra foi no Uruguaio caramba e a gente sabe não sei cara falta uma liga entendeu cara falta um falta cara falta aproximação e aí quando resolve falar se coloca de uma forma arrogante prepotente pra cagar na cabeça da gente sabe do torcedor comum caramba que é o que eu falei o cara lá palmeirense desde 86 86 a gente já tava chorando pra Inter de Limeira cara isso não tem que ser respeitado cara entendeu não tô falando eu não tô falando o torcedor de uma forma geral a história né a história de 1914 da reunião de fundação que uns queriam mais do clube social outros queriam mais do futebol e aí teve um bate-boca ali até que se chegou no entendimento todas as pessoas que ajudaram lá atrás isso tudo é jogado no lixo cara com uma entrevista mal feita de arrogância de prepotência de empáfia o caramba e ainda existem pessoas que acham que o torcedor não tem razão em cobrar cara sei lá é isso vambora aí vamos trabalhar tá bom vamos junto aí rapaziada boa tarde pra todo mundo bom fim de semana pra todo mundo aí os porco é louco e já era vambora certo vambora